E essa é lá pra todos os cachaceiros do meu Brasil Todo mundo conta os tamos de pinga que eu bebo Mas não conta os tamos que eu levo Os namorados, por favor Eu fico triste, alegre Se eu beber eu fico triste Bebendo eu fico alegre, eu fico triste Alegre Se eu beber eu fico triste Bebendo eu fico alegre Vou ligar pra ela e vou dizer Eu tô sozinho precisando de você Pergunto a Deus qual é a solução Melhor desabafar e morrer na solidão Vou ligar pra ela e vou dizer Eu tô sozinho precisando de você Pergunto a Deus qual é a solução Melhor desabafar e morrer na solidão A felicidade é um copo de bebida Se a cerveja tá gelada ela fica mais bonita Vou chorar, vou sofrer e ser feliz Porque quem bebe se diverte eu fico triste Alegre Se eu beber eu fico triste Bebendo eu fico alegre, eu fico triste Alegre Se eu beber eu fico triste Bebendo eu fico alegre Eu fico triste Alegre Se eu beber eu fico triste Depende eu fico alegre, vou ligar pra ela e vou dizer Eu tô sozinho precisando de você Pergunto a Deus qual é a solução Melhor desabafar que morrer na solitão Vou ligar pra ela e vou dizer Eu tô sozinho precisando de você Pergunto a Deus qual é a solução Melhor desabafar que morrer na solitão A felicidade é um papo de bebidas Se a cerveja tá gelada ela fica mais bonita Vou chorar, vou sofrer e ser feliz Porque quem bebe se diverte eu fico triste Alegre, sem beber eu fico triste Depende eu fico alegre, eu fico triste Alegre, sem beber eu fico triste Depende eu fico alegre, eu fico triste Alegre, sem beber eu fico triste Depende eu fico alegre, eu fico triste Alegre, sem beber eu fico triste Depende eu fico alegre Legenda Adriana Zanotto